Fala galera, Alexandre Mota aqui. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre o Bomber Cripto, se vale a pena eu começar hoje no Bomber Cripto. Hoje vamos falar sobre os riscos, se vale a pena ainda entrar, participar desse investimento do Bomber Cripto. Vamos discutir isso aqui passo a passo, tá? Mas antes de eu começar, eu gostaria de te falar o seguinte, muitas pessoas que estão entrando agora no mundo dos games NFT, nos games na blockchain, eles simplesmente estão seguindo os conteúdos somente de jogos de NFT, novos jogos que estão saindo, que estão lançando. E isso dificulta muito as pessoas que estão iniciando nesse mercado de investimento de games NFT. Porque simplesmente eles vão somente querer ver o jogo se é bom ou não, e daí eles vão querer fazer os seus investimentos. Só que eles não sabem que por trás dos investimentos existe análise gráfica, tá? Porque quando você participa de jogos NFT, você está participando, competindo também sobre o mercado, tá? O mercado de criptomoedas, porque os jogos NFT são de criptomoedas. Quando a gente faz o nosso investimento, nós estamos lidando com os maiores e grandes e baleias de investimento, tá? Por exemplo, aqui, quando o Bomber Cripto foi lançado, tá? Aqui teve os trades que se posicionaram, trades que compram na baixa e vendem na alta, tá? Então aqui nós temos os trades que ficam tirando a liquidez do jogo, tá? Para estar ganhando nos seus investimentos, nos seus trades aí diários, tá bom? Então eles ganham com isso, eles não precisam entrar no jogo para eles ganharem dinheiro no jogo. Eles simplesmente podem fazer a sua entrada no momento certo e tirar o seu investimento que ele vertiu aí, tirando aí um lucro muito bom, mais rápido de que a pessoa que vai entrar no jogo vai esperar 20 dias, 30 dias aí para conseguir tirar o seu ROI, ele consegue tirar aqui em dias fazendo os trades, tá? Investimento nos jogos NFT, ele é de risco, tá? Não vai pensando só assistindo os conteúdos de novo jogo NFT, gostou do jogo e querer entrar no projeto simplesmente sem saber os riscos, simplesmente sem querer saber das análises gráficas e etc, tá bom? Quando eu trago esse tipo de conteúdo para cá para o canal, tem algumas pessoas que não gostam, percam o inscrito por causa disso, porque simplesmente eles já estão acostumados somente de ver conteúdo de novos jogos NFT e fazer o seu investimento. E quando eu mostro uma análise gráfica aqui para as pessoas, elas pensam que eu estou fazendo food, que eu estou derrubando o jogo, não. E na verdade eu não estou, até porque eu estou no Bomber Crypto também, eu apoio o projeto, mas eles têm o seu risco, porque todos os investimentos têm risco. Para você ganhar, outros que investiram têm que perder, tá bom? E agora aqui a gente vai falar aqui um pouco sobre o Bomber Crypto. Se eu começar hoje no Bomber Crypto, começar hoje, quais são os meus riscos que eu vou ter para começar hoje? Para que eu venha te mostrar isso, a gente tem que dar uma olhada nos gráficos, quanto que está o preço, tá? Você pode vir aqui no CoinMarketCap, você pode adicionar aqui a moeda Bcoin ou então Bomber Crypto, adiciona aqui, você pode estar vendo aqui o preço, o valor de quanto que está, você pode estar olhando aqui o gráfico, como é que está se comportando o gráfico. Se eu vir aqui, puxar aqui, clicar aqui em preço, você vai ver. Se eu clicar aqui em 3 meses, você pode ver o gráfico. Já por essa análise aqui, você pode estar vendo que a moeda, ela está derretendo, o valor está caindo. Então aí, você já tem que abrir, ficar atento aí com as suas anteninhas aí, de que pode haver risco sim, beleza? Então aqui, nós estamos aqui na análise gráfica, tá? Do Bomber Crypto. Essa aqui é a análise gráfica do Bomber Crypto. Então, ele se encontra aqui nesse momento, valendo 1,23 dólares. Ele teve o seu alto aqui, como 9 dólares. O valor valeu muito, tá? Com preço muito alto, aqui estava muito bom. Muitos investidores, muitos jogadores aí estavam se dando bem. Mas só que agora, se eu começar agora, vale a pena eu começar agora no Bomber Crypto? Vamos lá. Olha só. De acordo a análise gráfica, para você começar agora, já se torna de um extremo risco. Vai ser muito arriscado você começar a entrar agora no Bomber Crypto. Por quê? Porque nós sabemos que, uns dias atrás aí, o Bomber Crypto se lateralizou, teve uma saúde saudável aqui. Aumentou aqui, teve esse pump aqui, tá? Chegou aqui a valer 4 dólares novamente. Mas aí, o gráfico não rompeu essa linha de tendência aqui. Essa linha aqui. Se ele rompesse, ele poderia estar batendo um outro topo aqui no valor maior. Mas isso não aconteceu, tá? Ele foi derretendo, a moeda foi derretendo, perdeu o valor aqui. Deu uma paralisada aqui de 2 dias aqui. Mas ele continua derretendo, perdendo o valor, tá? Então, olha só. Se você começar hoje, você vai ter aí de 25 a 40 dias ou mais para você conseguir o dinheiro que você investiu. Ou seja, o ROI. Então, até isso acontecer, pode acontecer muitas coisas aqui no gráfico, tá? E como agora, nesse momento aqui, o gráfico está se comportando, buscando o topo mais baixo, mais ainda. Então, ele está perdendo o seu valor. Era para a moeda bater nessa linha aqui e subir novamente. Mas ele não teve essa força. O mercado não deixou subir. Não teve mais investimento no jogo, tá? Então, a tendência agora é ele buscar um outro fundo, tá? Então, ele vai buscar um outro topo mais lá embaixo, tá? Não pensa que se ele buscar um outro topo mais baixo e você querer comprar, Ah, o preço está baixando. Eu vou comprar agora. Agora é o momento de entrar. Não, porque se você comprar com preço mais lá embaixo, isso é muito arriscado. Porque a valorização do Bitcoin, ele tende a cair mais ainda do valor que você vai querer comprar aí. Então, começando hoje no Bomber Cripto, ele já se torna muito arriscado, um investimento arriscado. Porque você não sabe o que pode acontecer daqui a 25 dias, 40 dias ou mais. Que é o seu ROI que você vai conseguir recuperar. Sobre o valor que você investiu. Então, como ele se torna muito arriscado você começar agora, a melhor chance é você optar para os novos jogos NFT que estão surgindo. Jogos que são bons, que são legais. Quando começa no começo, a saúde, os riscos são menos, tá? A saúde do Supra e dos investimentos do game são muito boas. Então, você não vai correr tanto risco em querer investir no Bomber Cripto, tá? Temos jogos aí como o Lunar Rush, temos o Space Cripto, tá? Que são novos aí e até o Space Cripto ainda não saiu. Vai sair agora dia 17. Então, se você entrar nesses novos jogos, eles são menos risco, tá? Para você participar. Mas no Bomber Cripto já se torna muito arriscado para você que quer entrar agora, tá? Então, não vale a pena você estar entrando agora no Bomber Cripto por causa que a economia do jogo está se derretendo, tá? Era para ele ter subido, mas ele não subiu. Ele continua derretendo, tá? Então, se os desenvolvedores não fazerem alguma coisa, não tiraram o pé do chão novamente para que a economia do jogo venha se sustentar, então ele vai continuar derretendo de acordo à análise gráfica, tá? Então, se torna muito arriscado você investir agora nesse jogo, beleza? Eu espero que tenha te ajudado. Procura novos games. Para de estar acompanhando somente os canais que apresentam só jogos de NFT. Aprende também a saber analisar os gráficos, se vale a pena entrar, quais são as oportunidades, como é que está o preço do jogo. Aprenda isso também, tá? Porque tem muitos conteúdos que a gente assiste por aí, canais que vieram de Free Fire, canais que vieram de outros jogos aí, que agora migraram para os jogos NFT, que não entendem muito dessas coisas. E somente traz para vocês jogos de NFT de qualquer maneira, tá bom? Então, tenha cuidado com isso. Então, eu espero ter te ajudado. Um forte abraço. Falou, tchau!